Música 10 horas e 55 minutos atropelando tudo, ela já dá bom dia pra você que tá aí do outro lado. É claro que foi de propósito, sempre é. A gente não combinou não. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Maral. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Como é que tá as coisas aí desse lado? Tudo ótimo, que bom. Tivemos um excelente fim de semana. Estamos aqui com saúde e com muita energia pra levar adiante mais uma semana de informações para o seu bairro, para o seu município e para a sua comunidade. Estamos ao vivo e você pode participar conosco ligando pros nossos números. 3307-3951-3307-3952. A gente tá aqui esperando pela sua ligação. Porque sabe, né, Maral? O programa da comunidade é feito junto com você. E se não tiver aquela ligação, aquele pedido de beijo, peixinho, o coração explode. Às vezes beijo patinho, beijo tambaquezinho, quando é por causa do Geraldo e tal. A gente não tem programa. Então é bom que você aí participe e faça esse programa junto com a gente. O que tiver, o que precisar, a gente manda um beijo. O que importa é que tenha beijo. Isso é que é versatilidade, Marcella João. Isso é que é versatilidade. Se adapta. É verdade. Marcella João, você sabe que existe uma grande expectativa, principalmente quando o telespectador observa você segurando o Agora Impresso assim nas mãos. Edição de segunda-feira, expectativa para mais um sorteio das semanas premiadas. Hoje a gente não vai falar nem da manchete do Agora Impresso. Só vai lembrar você de uma coisa, meu amigo. Tá valendo dinheiro, tá valendo grana. E no momento em que você compra, você já concorre ao prêmio diário de R$100. Todos os dias tem R$100 aqui para você, lembrando que é acumulativo. Ou seja, se o cidadão não ganhar, vai acumulando R$200, R$300, R$500, R$600, R$1.000, quem sabe R$1.000, né? E olha, Maral, estamos aguardando. E até agora o ganhador, que já está acumulado da semana passada, não veio buscar o prêmio, não chegou ainda. Teve o fim de semana inteiro para fazer isso. Para poder se situar e se localizar, ainda não se situou, não se achou e não vai. A probabilidade de acumular de novo hoje é enorme. Mas até o sorteio, até o horário do sorteio, se chegar, pode levar aí o seu dinheiro. Se eu não me engano, está acumulado em R$300 hoje, valendo R$400. Pois é, e agora não tem desculpa. Sabe por quê? Porque a combinação fica lá no www.entempo.com.br à sua disposição. Todos os sorteios anteriores, os números ficam publicados lá como uma maneira de você, que caso não tenha assistido o programa agora, perder o sorteio, acompanhar e, claro, ter acesso à sua premiação. Agora eu vou dizer uma coisa. Se passou batido, se não deu conta de acompanhar o sorteio, porque até isso é fácil, porque o nosso programa vai todo para o portal. Para a internet, exatamente. Está todo lá no portal, então é só assistir o último bloco rapidinho que você vai ver o sorteio. Mas se mesmo assim não fez, guarde a sua capa, meu amigo. Está vendo essa capinha aqui que a Marcia Lasmar está mostrando para você? Guarde ela intacta, sem amassar, rasurar, molhar. Nada de fazer essas coisas. Guarde, porque você vai concorrer ainda com ela, mesmo não ganhando o sorteio de todos os dias, você vai concorrer a 30 mil reais em uma motocicleta. Poxa, isso tudo no Agora é Festa, que vai ser dia 26 de setembro de 2015. 30 mil reais mais uma motocicleta. Até muito tempo. 26 de setembro de 2015. Ah, que chão. A pessoa puxa lá da memória, lá dos caninhos da mente. Deixa eu lembrar só mais uma coisa para vocês. Olha, no dia do sorteio lá do Agora é Festa, não precisa levar a capa, mas vai ter que trazer a capa no dia seguinte, na segunda-feira, no caso, para poder receber. Amaral, deixa eu chamar uma atenção também rapidinho. Hoje cedo, veio um senhorzinho aqui na TV com o jornal de hoje, com o resultado do sorteio da sexta-feira, dizendo eu ganhei. Gente, olha só, tem que ficar atento ao dia que vai estar aqui no canto. Esse aqui não tem porque a nossa cortesia, porque a gente não participa. Mas tem que ficar atento que vai estar lá o numerozinho do dia e mais a combinação que a gente sorteou aqui, tá? Então, tem que estar na capa e tem que trazer a capa para poder levar o prêmio para casa. Você está vendo aí, olha, que o Cris colocou a primeira capa, está vendo que tem o numerozinho e vai ter a combinação. Para você ficar atento. Então, tem que estar aí o resultado do sorteio, não é lá dentro não. Lá dentro o que a gente faz é uma prestação de contas para você que está aí do outro lado. Deixa eu mandar um beijo rapidinho, Amaral. Claro, 10 horas e 59 minutos. Eu vou deixar aqui o jornal, rapidinho. Vou mandar um beijo para a Carol, do João Paulo, que está assistindo a gente agora. Vou mandar um beijo, Peixinho, o coração explode, né? Com o aviãozinho. Já ligou para cá e já disse que está assistindo o programa. Ah, é? Está vendo quando eu digo que tem que ligar e tal? É sensacional isso tudo, né? Para poder participar com a gente. Processo imétrico da... Adjacente, dos prognósticos. Sempre, sempre. Deixa eu lembrar uma coisa para você que está aí do outro lado. Interaja conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Envie sua fotografia, sugestão de reportagem, o flagrante aí da sua rua. Nós já estamos esperando a partir de agora, ao vivo para a capital, região metropolitana. Coari, Tefé e Parintins. Começa mais uma edição do Agora. Fique atento, hoje é só segunda-feira. E a gente já está no ar, para você que está aí do outro lado. Tefé e Parintins. Tefé e Parintins. E aí A pointins. Obrigado.